Secretário de Estado de Comunicação Social visita a Rádio Comunidade Tata Mailau no Media Online Orluli IHA Ainaro. Secretário de Estado de Comunicação Social expedito dia semente sua subjetora de Rádio Comunidade Tata Mailau a totalizar orçamento de transferência pública ou de dia para interesse serviço união ou de alcobertura no fote problema social será que a Rádio Comunidade será enfrentar. A Rádio Comunidade Tata Mailau A Rádio Comunidade Tata Mailau Qualão tem a ser um espirito forte sobre o jornalista que影響ou o cobertura de laser e tra modeled na lei? A Rádio Comunidade Tata Mailau A Rádio Comunicação Socialement A Rádio Comunicação Chartido é um espirito do serviço de ferro, O edifício é o serviço, a sala de redação, a condição de um dia e equipamentos para os jornalistas que querem, mas como a mídia online, com certeza, a digitalização precisa de sua atenção. E depois, a discussão do Conselho da Imprensa, o diretor da Rádio Comunidade, a classificação da Rádio Comunidade, a comunidade, a mídia online, com certeza, a comunidade, a mídia online, com certeza, 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 a mídia Encontro com a comunidade, a comunidade tem que fazer cobertura de 40% para a atividade formal do governo União. A comunidade tem que fazer cobertura de 70% para a agricultura. A comunidade tem que fazer cobertura de 70% para a agricultura.